Fala, meus amigos! Muito bem-vindos a mais um vídeo de atualização de análise gráfica e técnica das ações do Magalu, MGLO3. Nesse dia, Bovespa desvalorizando 2,5% a 108.976 pontos, e as ações MGLO3 terminaram o dia desvalorizando 5% a R$ 3,42, mas com ganho semanal de 8,6%. Então, apesar das instabilidades econômicas e políticas atuais, MGLO3 terminou positivada acima de 8% na semana, o que é muito jóia. A gente vai compartilhar, então, o nosso melhor entendimento de análise gráfica e técnica dessa ação, e na oportunidade eu vou convidar vocês, meus amigos, a estarem comigo ao vivo pelo Google Meet no próximo curso Bolsa de Valores do Zero ao Avançado. Chegou a hora, galera! Black Friday vai ser na terça-feira que vem, no período noturno. Quem tiver interesse, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que está aqui embaixo. O que eu vou ensinar nesse curso, hein? Leitura do futuro, será? Não está na atribuição da análise gráfica nem da análise técnica fazer a leitura do futuro, mas sim explicar para vocês que não existe aleatoriedade na Bolsa de Valores, e mais do que entender o futuro, é saber o que fazer no presente, quando comprar, quando vender, como escolher a melhor ação, comprar ou mesmo vender a descoberto, de acordo com o seu perfil de investidor. Será que você é um investidor de curto prazo, médio prazo, longo prazo? Será que você é arrojado, que você é conservador? A Bolsa de Valores recebe diariamente um monte de diferentes perfis, e a gente, primeiramente, vai entender qual o seu perfil e como que a gente pode te ajudar com as diretrizes, as premissas da análise gráfica e técnica, pra você entender o que fazer na Bolsa de Valores com autonomia. Legal a proposta, hein, meus amigos? Então, ó, o WhatsApp está aqui embaixo. Vai ser um prazer e ficaremos muito felizes de ter vocês na turma da próxima terça-feira à noite, ao vivo pelo Google Meet, com preço muito especial, no Black Friday, hein? E vamos que vamos, galera! Antes de investir o dinheiro, vamos investir em conhecimento! Vamos que vamos, amigos! Dia 25 de novembro, vamos atualizar a nossa análise gráfica e técnica das ações MGLO3. Toda semana nós temos a oportunidade de olhar a movimentação dos preços e entender, por essa linguagem que vem da escola técnica, todos os atos, fatos, notícias que rolaram durante a semana e que, de certa forma, influenciaram na precificação das ações MGLO3 pra cima ou pra baixo. A ação fechou o pregão de hoje a R$3,42, queda no dia de 5,3%, esse candle aqui se chama candle de contra-ataque, e é um candle que, além de ser de contra-ataque, ele engolfou o candle anterior. Mas antes a gente vai dar uma olhadinha na análise gráfica como um todo, pensando no swing trade médio, primeiramente, e depois a gente vai no swing trade curto, então. Muita gente utiliza a análise gráfica e a análise técnica como drive de decisão do que fazer na Bolsa de Valores a partir de segunda-feira. Segunda-feira que vem, inclusive, é a última semana do mês. Então, no médio prazo, quem entrou aqui atrás, bem aqui atrás, ainda está no lucro. E digo pra vocês que estão bem no lucro, né? Quem entrou aqui por volta de R$2,00, a ação tá valendo R$3,42, então tá lucrando bem. E aí, esse amigo de swing trade médio pensa o seguinte, será que é hora de eu realizar o meu lucro? Ou será que eu me mantenho na operação porque essa ação vai subir? O que a análise gráfica pode nos dizer a respeito? A primeira coisa que eu falo pra vocês, amigos de swing trade médio, é que, recentemente, formou-se aqui um padrão gráfico muito conhecido da análise gráfica, que se chama ombro-cabeça-ombro. Esse padrão foi confirmado por este candle de confirmação aqui. E esse padrão, lembro vocês, é um padrão de baixa. Inclusive, nós falamos bastante sobre esse padrão no curso Bolsa de Valores do Zero ao Avançado, que eu convidei vocês e que nós teremos a oportunidade de nos encontrarmos ao vivo pelo Google Meet na próxima terça-feira à noite. Fique esperto, então. Vou colocar aqui pra você na oportunidade também, novamente, o WhatsApp do canal, enquanto eu falo um pouquinho sobre ele. O spoiler do curso de terça-feira que vem. Então, é o seguinte, quando aconteceu o rompimento da linha de pescoço, essa linha tracejada de cor preta aqui é a linha de pescoço, quando houve o rompimento por esse pivô vermelho aqui, esse candle vermelho, confirmou-se o ombro-cabeça-ombro. Então, a partir desse momento, nós tínhamos a figura formada e confirmada. Qual o preço-alvo de MGLO3 a partir da confirmação da figura baixista ombro-cabeça-ombro? Isso aqui, ó. A partir do pivô de rompimento, você traz pra cá a altura delimitada entre a linha de pescoço, que é a linha tracejada de cor preta, e o topo da cabeça da figura, né? Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. E aí, o preço que nós encontramos, claro que preço teórico, né? Baseado na escola japonesa de análise gráfica, nos leva numa condição de alvo técnico, né? Preço-alvo em R$2,48. Portanto, bem no meio dos suportes importantes R$2,38 e R$2,58, que nós trazemos da psicologia das massas, tá? Então, nós estamos fazendo uma leitura aqui da psicologia das massas e também da escola japonesa pela figura formada e confirmada, ombro, cabeça, ombro. Tem alvo técnico? Tem preço-alvo pra MGLO3? Como que tá a situação dessa ação pela interpretação da análise gráfica? Na minha opinião, se rompido o mínimo, o preço mínimo de hoje, sexta-feira, que é R$3,33, tem tudo pra vir buscar o preço-alvo de R$3,02, depois R$2,73, depois R$2,58, R$2,48, que é o próprio preço-alvo da confirmação da figura técnica, depois R$2,38, e no worst case R$2,03, devolvendo 100% do movimento que nós pegamos desde o mês de julho. Então, quem tá no swing trade médio, presta atenção. Agora a gente vai falar quem tá no swing trade curto, o que pode fazer a partir da semana que vem. Tem que ficar esperto daí, porque no curto prazo, essa ação aqui, ela já montou um canal de baixa, topo, fundo, topo, fundo, topo, abaixo do topo anterior. Então nós temos no curto prazo, topos descendentes, fundos descendentes, um pequeno canal de baixa, um canal terciário de baixa. Se confirmado, então, o rompimento de R$3,33, fiquem espertos em porquê. Primeiramente, as indefinições do campo político trazem indefinições na economia, os investidores ficam assustados, a demanda por essa ação cai e o preço por conseguinte também cai. Então a gente tem que ficar esperto com ações de varejo, porque são ações altamente expostas ao ambiente político e ao ambiente econômico, então a gente tem que ficar esperto, principalmente nós investidores sábios que usamos análise gráfica e análise técnica, trabalharmos sempre com estratégia de curto prazo, seja para cima ou para baixo, e sempre com stop loss. Presta muita atenção nessas dicas de ouro que eu estou passando para vocês. E aí, eu estava até um tanto quanto empolgado durante essa semana aqui, porque o preço tinha escapado aqui da banda inferior de Boilinger, e agora, pelo jeito, está querendo no curto prazo voltar para baixo, atingindo aqui os preços alvos inferiores. Então, fica esperto. Bom, se acontecer alguma coisa a partir de segunda-feira, também tem preço alvo lá para cima. Se vocês quiserem tomar nota, os novos preços alvos para cima, caso aconteça alguma coisa interessante aí na segunda, terça, quarta da semana que vem, é 4,14, 4,46, as duas linhas verdes são os primeiros preços alvo pela análise gráfica, os mais imediatos, depois tem 4,79, 4,87, 5,37, e aí vai para cima, tá? Então, detalhe importante, segunda-feira tem jogo de Copa, então liquidez no mercado também diminui. É interessante ficar esperto também com esses fatos, né? Tipo, jogos de Copa, feriado nos Estados Unidos, etc, etc. Bom, e aí, a gente vai dar uma olhadinha agora na análise técnica. Para o swing trade médio, posso falar para vocês uma coisa, né? O ABV ainda faz fundos ascendentes. Para o swing trade mais curto, na minha opinião, ele está lateralizado indefinido, né? Indefinido. Do lado do IFR de 14 períodos, para mim está claro, né? Ainda o IFR está apostando num ambiente de pressão vendedora, apostando em mais queda, então, dos preços das ações do Magalu, MGLO3, nessa análise técnica agora. E aqui do lado do estocástico de 14 períodos, que é uma ferramenta ótima, que nós falamos muito no curso que você foi convidado, o curso da próxima terça-feira à noite. Aqui é legal porque esse indicador é um indicador de curto prazo que a gente usa pra caramba, a gente confia bastante nele. Ele mandou um sinal de compra aqui. Hoje, numa sexta-feira, no meio de uma Copa do Mundo, que segunda-feira tem jogo, a liquidez diminui e tal, nesse ambiente de instabilidade, ele mandou o seu sinal de compra. E aí, o que a gente fez hoje? Compramos as ações do Magalu, MGLO3, porque ele mandou sinal de compra de forma alguma, não é? Vocês que estão mais acostumados com o conservadorismo do Canal Milhão, aqui a gente preza pela análise gráfica, pela análise técnica, pelo entendimento completo das movimentações de preço, a gente não é aventureiro da Bolsa de Valores, procuramos estudar e transmitir conhecimento, inclusive transmitir a ideia de que você não pode parar de estudar se você quer prosperar na Bolsa de Valores. Eu digo o seguinte para vocês, podemos aproveitar, sim, esse sinal de compra do estocástico de 14 períodos, na eventualidade de você estiver operando no curto prazo e também na eventualidade do preço ultrapassar 3,66. A gente não pode esquecer que o candle de hoje, ele engolfou o candle de ontem, de quinta-feira, então o preço fechou aqui embaixo, fechou em 3,42. Vamos dar um tempo para MGLO3 respirar, de repente, se você estiver operando no curto prazo e você quiser fazer uma operação de ponta comprada a partir de 3,66, de repente, 3,71, 3,81, como queira, buscando preço-alvo de 4,14, 4,46. Tem dinheiro na mesa, meus amigos, a questão é que vocês entendam o perfil de vocês, o que vocês querem na Bolsa de Valores, que vocês utilizem sempre o Stop Loss, sempre do lado da ciência, a gente vai sempre estudar padrão gráfico, estudar linguagem técnica, estudar análise técnica, indicadores técnicos, é esse o convite que eu faço para vocês na terça-feira à noite, estejam conosco, vai ser muito legal, tá? Façam um esforço aí, encaixem aí na agenda de vocês, vocês não vão se arrepender, isso eu garanto para vocês, vai ser um conhecimento acumulado que vocês podem colocar na prática sobre o que comprar na Bolsa, o que vender, quando vender, quando comprar e como utilizar da melhor forma possível a análise gráfica e a análise técnica para você conquistar o principal, aqui não tem blá 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 galera, o principal aqui é lucro no bolso, lucro no bolso nós somos obstinados por lucro, resto é papo, beleza? Abraço a vocês, uma ótima semana, tchau tchau!